Bom dia, boa tarde meus seguidores do YouTube, eu quero falar aqui pessoal, muito interessante aí, vocês que são inscritos no meu canal, quando eu lançar o vídeo pessoal, eu peço por gentileza a vocês aí, considera-se uma minha pessoa, entendeu? É a vez que a gente considera, a gente não considera né? Eu agradeço assim mesmo, se eu abrir o vídeo para assistir, não se esqueça pessoal, deixa o like, deixa o likezinho para ajudar o canal pessoal, e vocês que não são inscritos ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, o teu comentário, liga qual é o vídeo que você está querendo mais assistir, que você está querendo que eu faça, isso é muito interessante aí pessoal, eu posto um vídeo aí, eu posto um vídeo aí, o cara pessoal, a vez tem 10 likes, 5, 6 likes, ajuda o canal pessoal, porque o YouTube exige isso de mim, deu? Eu peço a vocês aí, para quem não é inscrito, e quem é inscrito já, ajudar o canal a se inscrever, deu? Quem já são inscritos já, assiste o vídeo todinho, e deixa o like pessoal, deixa o comentário, deu? É só o que eu quero falar aqui pessoal, isso é bastante interessante, não vem envolvendo isso aí, assiste, assiste, porque eu sou brasileiro, e torço pela nossa seleção brasileira, vocês que são jogador aí, vocês que são torcedor aí do Brasil, vocês prestaram atenção em uma coisa, que é, o Brasil com esse joguinho aí pessoal, o Brasil que vai com esse joguinho aí, nosso Brasil, que vai com esse jogo aí, ele não ganha a Copa não pessoal, quem entende de jogo sabe isso aí, bolacha, biel, entendeu? Outras pessoas aí, neto cabeleireiro, várias pessoas que entendem de jogo aí, o Brasil com essa Copa aí, com esse joguinho dele aí, não ganha a Copa não pessoal, de jeito nenhum, um, Neymar, a turma chama dele, a turma, a mídia chama dele menino, o cara com quase 40 anos, o cara chama dele menino, entendeu? Como é que é? Neymar, teve dois jogos no Brasil, Neymar não fez uma frente nenhuma, jogou o primeiro jogo, o segundo não jogou, e quando começa o mata-mata no jogo do Brasil aí pessoal, quando botar Neymar pra jogar bola, a primeira coisa é que ele vai dar logo na perna dele pra tirar ele de jogo, a primeira coisa é que ele vai fazer logo isso aí, aquele cabinho, aquele rapaz aí que fez o jogo aí, fez o gol aí, fez dois gols aí, de meia bicicleta, tudinho, tá isso, aquele outro, aquele rapaz no segundo jogo já não jogou bola, um com o Cabo que tá jogando bola aí pessoal, que tá jogando bola, ele não tem ninguém pra ajudar ele, sabe quem é? É aquele morenozinho, aquele moreno é a minha cor, a minha cor, se tivesse no campo, no jogo do Brasil, se tivesse aí, quatro caras daquilo ali atacando, quatro caras daquilo ali, bota dois de um lado e dois de outro, o Brasil ganhava a cor pessoal, porque a minha cor, o moreno ali ele joga bola com força, ele para pra cima, dá toque e a cabeça dele é fazer gol pessoal, o negócio dele é fazer gol, entendeu, como começar o mata-mata aí do Brasil aí, pra ganhar o jogo, a turma vai tirar na imagem no primeiro tempo, lembra quando pega a bola, toma lá na perna dele, tá, é papufo, já sai de jogo pessoal, entendeu, e a mentalidade nisso aí, vai dar nele, entendeu, quer um cara famoso, cara de mídia, tudinho, tá, isso aqui, mas ela quer meter jogador, eu não vejo bola nenhuma de Neymar, vocês me desculpem aí pessoal, eu não vejo jogo nenhum de Neymar, não vejo jogo nenhum, porque aqui eu não moro aqui pessoal, qualquer uma pessoa aí, dá um toquezinho feito de Neymar aí, na pelada aqui, na pelada aqui, eu tô brincando aí, ficou com isso aqui, alguns colegas meus aí, dá esses toquezinho de Neymar aí, o bom nem jogar bola não pessoal, o bom é fazer entrar no campo e fazer o gol, esse aí eu dou ponto aí, pate pra cima, o Brasil não pate pra cima, o Brasil é aquele toquezinho, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, bola pessoal, no meu conhecimento, bola no meu conhecimento, quando você toca a bola o cara assim, é você pate pra cima, do seu adversário, pate pra cima, tentar driblar ele e fazer o gol pessoal, isso aí faz interessante aí, se der pra você tocar com um parceiro seu, você toca com um parceiro seu, entendeu, e se não der, pipoca na barra, pã, feita o Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos pega uma bola, tem que ficar, tem que ficar na frente dele, ninguém, quando tem esse negócio assim, roubar, fazia barrinha, fazia barrinha, pequena, não sei quantas pessoas é, ele não tem de bem de jogo não, vê que ninguém queria ficar na frente de Roberto Carlos, não ia chutar, ninguém queria ficar não meu velho, porque se aonde pegasse o cara ia pro hospital, entendeu, até o goleiro, o cara com medo de pegar a bola, entendeu, é isso aí, minha palavra era essa aí, entendeu, eu quero jogar com o Brasil, eu quero com o Tite aí, ó, melhor, melhor, ver o que é que faz com os pessoal aí, pra jogar, botar um capa que joga, que acaba que, às vezes o cara quer jogar bola, pessoal, joga, jogo de bola, pra você ganhar uma copa, você tem que ganhar, joga a bola, pessoal, joga por amor, joga por amor, a sua camisa, a fora que você veste, joga bola, se chama joga, joga bola, joga por amor, como você é brasileiro, como você quer ganhar o jogo, quer ganhar a copa, é pra ir pra cima, pessoal, pra fazer gol, não fica esse toquezinho de menino pra lá ir pra cá ver peladinha, eu tô vendo o jogo do Brasil aqui pelada, aqui na Andomora, tem umas peladinha, se botar limar aqui uns colegas amigos com isso aí, a comunidade faz limar olé, entendeu, pessoal, isso é as minhas palavras aí, pessoal, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, deixa o like, pessoal, isso é bom, eu achei que interessante, entendeu, vocês que não são inscritos, eu quero deixar meu agradecimento pra todas as irmãs, todos os irmãos, todos os jovens aí, que assistem meus vídeos aí, deu, isso é meu agradecimento, pessoal, não sou jogador, nem tenho conhecimento pro jogo, mas se botassem, quatro atacantes, dois de um lado, dois de um filho daquele moreninho, a minha cor, o morenho ali joga bola, ele joga bola e joga bola com força e por amor a fara que ele veste, ali joga bola, agora Tite, como técnico, ele não percebeu isso ainda, tem muita gente, pessoal, que quer correr, que quer ganhar a copa, esse joguinho do Brasil aí, esse jogo do Brasil, que vocês tão vendo aí, vocês que tem conhecimento, me deixa, deixa o comentário pra vocês aí, se esse joguinho que vai aí, se ele ganhar a copa, se ele ganhar a copa, tá lembrando da Alemanha, o que vem no Brasil, a turma que foi vendido, isso aqui não, não interessa, esse joguinho aí, tem jogador pra, tem jogo pra frente aí, pessoal, esse joguinho do Brasil vai levar, tem jogo pra frente aí, aguardo o que eu tô dizendo aí, isso, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, o teu comentário, ajuda o canal aí, pessoal, vamos deixar o like no canal aí, tamo junto aí, bolacha, neto, ninho, todos meus companheiros, que é inscrito aí, todas as irmãs aí, tamo junto aí, pessoal, fui, presta atenção aí no jogo aí, presta atenção no jogo aí, pra você ver aí uma coisa aí, aí, entendeu? E o Brasil com esse joguinho aí, se ele ganhar a copa, ganha não, com esse joguinho que ele tá jogando aí, ganha não, pessoal, bota, 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 bota a minha cor, sangue na veia, pai, não tem medo não!